É ruim, cara, não dá pra ser gordo, mas eu sou gordo desde criança. E eu apanhava muito a mãe por isso, porque não tinha condicionamento físico pra fugir da veia. Aprontava eu e meu irmão mais velho, meu irmão criança magra, criança seco, o apelido do desgraçado era seco. Então elas aprontavam na rua, chegavam na frente de casa, a mãe já tava sabendo, ela tava, vou matar vocês! Antes de terminar o vocês, eu olhava de lado, cadê meu irmão mais velho? Só via aqueles cambitos secos sumindo no horizonte. Do outro lado vinha minha mãe com bambu verde grosso pra me dar nas costas, eu gordo no meio, sem condicionamento físico pra nada, dava dois passos rápido, que é o que o gordo consegue. Já me assava tudo aqui, ó! Porque o gordo assa que é o diabo, cara! O menor amigo do gordo é o talco! Pelo amor de Deus, e Deus também não deixa tu esquecer que tu é gordo. Deus não te deixa esquecer. Ele faz você lembrar na hora, quando você tentou se movimentar meio rápido, Deus já te manda, você é gordo, que é aquela pontada aqui no canto. Todo gordo tem essa pontada aqui. Eu levava essa pontada aqui no canto, eu olhava pro meu irmão correndo de um lado, minha mãe vindo do outro e falava, vai! Eu destraio a mãe pra você! E a mãe lá em casa não tinha dó pra bater na gente, a mãe lá em casa batia com o que tinha na frente. Era desse jeito, toda a vida, batia com o que tinha na frente. Um dia nós aprontamos, bem na hora que a mãe descobriu que nós tínhamos aprontado, passava meu sobrinho de três anos na frente dela. Só viu o nenê, passou aqui, eu... Eu digo, mãe, tá louca? Ah, a mãe batia de tudo, tinha uma surra que a gente chorava, mas era por consideração que era a surra, que é a surra do chinelo havaiana. Essa não dói nada, essa não dói nada. O máximo que faz uma cosca no lombo, aquela borracha amórbida. Tá doendo muito, nossa, nossa. Tinha uma surra que era mais séria, que era a surra de cinta. Esse era o diabo. A surra de cinta, Deus o livre. Não sei como que não entrou pras Olimpíadas a surra de cinta. Uma correria do diabo, que ele entrou. Aquela tua mãe correndo atrás de ti, tentando te acertar a cinta na bunda, e você correndo da mãe, tentando desviar a bunda da cinta dela. Aí ficava aquela coisa, não corre, não corre, não corre. Você, não, mãe, não, mãe, não, mãe, não, mãe. E no final da surra de cinta, você descobria que tua mãe era uma psicopata. Porque ela te olhava no fundo do olho, aqui, ó. Então, próxima vez eu te dou café vela na cara, pia. Café vela, mãe, era louca. Pelo amor de Deus. Acho que a surra que moldou a minha geração, quem tem mais de 30 anos vai lembrar, é a surra da vara de marmelo. Essa era a foda, né? A criança congelava quando a mãe falava que ia pegar. Vou pegar a vara de marmelo. Fodeu muito agora. Que a vara de marmelo, pelo amor de Deus, você podia estar fazendo qualquer coisa que você parava na hora. Você podia estar no porão de casa, cerrando teu irmão com a maquita, bem tranquilo. A mãe gritava, pegar a vara de marmelo. A maquita desligava. Que a vara de marmelo era foda. Que ela vinha com combo, né? É uma surra combo. Como que era o combo? Ela falava, vou pegar a vara de marmelo. E aí vem o combo. E quando teu pai chegar, eu vou contar pra ele. Pô, o pai não pode saber. Eu falei, puta, fodeu, vou até fugir de casa agora. O pai não sabe bater. O pai ia bater na gente, ele dava com a mão fechada. Não, achava que tava brigando no bar, o Lázaro. A mãe falava, Rafael, pronto, olha aí, o que você fez? O pai era desse jeito. Não dá, meu pai é pião. Sabe aquele pião, Lázaro de pião? Meu pai é caminhoneiro, gente. Meu pai não sabia falar, ele não sabe falar. Meu pai, ele rosna com a gente só. Ele rosna, sério, meu pai só sabe rosnar. A gente levantar, ele vem e falar, benção, pai, tudo bom com o senhor? Ele, ele... Pai é desse jeito. Meu pai é aquele pião que ele vê um amigo, ele não sabe dar oi. Meu pai não sabe dar oi. Olha que absurdo. Meu pai, ele vê um amigo, ele não fala, opa, tudo bom, como é que você tá? Meu pai não faz isso. Meu pai, ele vê um amigo, o cara tá uns 20 metros de distância. Ei, 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 bicho, ei, ó. Ele fica encarando. Se ele vê uma mulher bonita, ele não sabe falar, ô linda, eu lá em casa, pra guri entender o que ele quer falar, não. Ele vê uma mulher bonita, ela... Ô, 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 ô. O pai é louco, não dá. Acho que é pior... E aí a mãe vinha com aquela varinha pra bater, era foda, mas a pior surra de todas, de todas que eu já levei, marcou a geração e marcou as minhas costas também, foi a surra da mangueira preta ressecada. Alguém aqui já apanhou de mangueira preta ressecada? Sabe aquela que a mãe cortava Fazer bico de torneira Acabava com a champinha do fogão Pelo amor de Deus Diga que eu fui apanhado em mangueira preta Ressecado, meu irmão mais velho já sabia que eu ia apanhado em mangueira Porque ele estudava de manhã Eu estudava de tarde O tesão do irmão mais velho é ver o mais novo É pra isso que serve Aí o que acontece Quando eu brotei no portão de casa O meu irmão já tá aqui A mãe vai te matar Eu falei, por quê? Ela descobriu que você é aprontor Eu falei, e agora? Vai te bater de mangueira Eu falei, de mangueira Eu já apanhei de mangueira Eu digo, e como é que foi? Ela corta o vento Eu falei, corta o vento Que não dá pra ver Imagina eu que sou gordo então Nem desvia, desvia Do diabo da mangueira Difícil errar Dito é feito Sai a mãe do chuveiro Com a toalha enrolada na cabeça Outra toalha enrolada no corpo Cobrindo os peitos Mais ou menos aqui na cintura Que assim Ah, a mãe é uma velha judiada Velha feia Velha feia Porque as gurias de hoje Elas se cuidam As gurias de hoje Não deixam mais a teta cair Ah, as gurias de hoje Ó, essa geração que tá agora Não vai ter teta caída Eu tô certeza Nunca Porque as gurias de agora Elas se cuidam Agora a mãe, pelo amor de Deus A mãe não se cuidou Bossa nenhuma Ela quer mostrar a teta pro pai Ela faz isso aqui Não, a teta da mãe é feia Porque as gurias de hoje Eu tenho as tetas bonitas É sempre aquele bico pequeno Rosado, né, cara Só aquela voltinha bonita Aqui, né Show de bola Não é verdade? Aí aquele bico duro Dá vontade de chegar E fazer Plum, plum, plum Ô, eu com a teta dessa E eu com um pacote de fandangos Eu estouro todas essas lâmpadas aqui Não, é show de bola Dá vontade de você Bater palma pro bico do peito da guria Agora a mãe Pelo amor de Deus Amor, eu vou descrever pra vocês Vocês veem que eu não tô errado Pra vocês veem que eu não tô sendo sacana Na minha mãe A teta da mãe É uma rodela marrom desse tamanho Assim, ó Parece só fatia de mortadela bolonha Sabe? Se a mãe derruba na mesa do café Nós botamos no pão e come Aquela merda Não, pelo amor de Deus Os bicos tristes Aqui, ó Um brigado com o outro Um pra cá, outro pra lá Assim Não sei o que aconteceu Não sei Acho que emprestou pote um pro outro E não devolveu mais Sabe aqueles bicos tristes Murchos, cara? A mãe vinha Dar de mamar pra gente Aí que não chorava Ela fala Vamos mamar, filho Não, não, não Não, não E ela vinha com aquele troço Primeira vez que eu vejo a teta da mãe Sendo aplaudida Ah, louco, hein? Que tal? Prestou pra alguma coisa Essa teta Não, mas é verdade Aqui, ó A mãe vinha Não entendi o recado Olhava pra ela Falava Tá com refrux Ah, pelo amor de Deus Não, a mãe é muito feia, cara É só o pai pra comer mesmo Que o bicho é guerreiro Tá louco? Pelo amor de Deus, cara Não, e aí a mãe falou assim Rafa, não corra Porque ela pegou a mangueira E eu falei Ah, fodeu Agora eu vou apanhar, né? Falou Rafa, não corre Eu digo Mãe, que gordo que corre, né? Tá louco? Já parei Fiquei na minha aqui Ela catou aquela mangueirona Parecia o Sábado de Luís O Darth Vader Que ele tosse Buau, buau, buau Buau, buau Me dava nas costas Fazia ploque Vocês já bateram em gorro? Tiveram o desprazer de bater no gordo? Você dá um murro no magro O magro estrala Você fala Puta, desculpa, magro Foi mal Coloca o nome do magro na oração, né? Papai do céu Não deixa que o magro morra Retardo da mãe de soco que deu, né? Agora o gordo não O gordo você pode largar o braço nele Mas dá aquele murro Que você tá com raiva Quer ver uma situação Que você fica com muita raiva Quando você é criança? A mãe comprou a bandeja de orgulho Pra você e pro teu irmão mais velho Teu irmão comeu os quatro de morango Eu vou vender os dois de coco pra você E o de coco não é bom Senão não vinha só dois, né? Aí tu fica louco Você dá aquele murro nele Sabe aquele com toda a tua força Que ele dá sono depois? Você pode dar esse murro Nas costas de um gordo O máximo que ele vai fazer É isso aqui, ó Dá um jojoquinha Um solucinho de nada No desgraçado E aí a mãe vinha com aquela manguerona Com toda a força dela Dava nas minhas costas Eu fazia a ploque A mãe falava Ploque não é barulho de surra Vou dar mais forte Daí ela pegava e batia Uau, ploque Vou dar mais forte Uau, ploque Quebrou a manguer da mãe E aí eu apanhei Porque quebrei a manguer da mãe Ah, pelo amor de Deus, hein, cara?